Essa é a hora certa de você comprar seu microcomputador. Vamos parar com esse negócio de, ah, deixa pra depois ficar empurrando com a barriga. Não dá não, gente. Ó, mercado de trabalho, tudo, qualquer coisa que você queira fazer hoje em dia, você precisa ter um microcomputador pra acessar a internet, pra tudo você precisa. E aqui na Projeto Info você compra com assistência técnica, você compra com garantia, com facilidade de pagamento. Encontra lançamento que a gente vai mostrar já já, mas primeiro a gente vai falar do 500 MHz, isso? Isso, é um 500 MHz, ele tem 4.3 GB de HD, olha que máquina linda, 50 velocidades em multimídia, monitor de 14 polegadas, fax mode 56K V90, aquele aviãozinho, aquele preço baratinho de R$ 1.269 em 3 vezes sem juros. Ou em até 16 vezes pra você. Agora a gente vai voltar e vai mostrar um lançamento que é o ATX, esse é da Upson, e aí? Esse é da Upson, olha só os detalhes em transparência com placa ASUS, é um Pentium 3550. 64 MHz, memória RAM, HD de 13 GB. Meu Deus. Vídeo acelerador, duas portas, comunicação USB, CD-RUN de 52 velocidades, a fax mode é uma Motorola de 56K V90, monitor 14 polegadas. Quanto? R$ 2.199 em 3 vezes, tá muito barato. Então é isso, é só correr pra Projeto Info, de segunda a sexta, às 9h às 20h, sábado às 9h às 18h, na rua Domingos de Moraes, 1286, na Vila Mariana. E o telefone de vocês, qual é? 575-1440, falta... Olha o tamanho da loja, corre! Corre!